Eu te desafio a comentar a palavra bolo de olhos fechados. Será que você vai conseguir? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E no vídeo de hoje vai ser vídeo de cabelo limitado de grátis. Eu sei que tem muita gente que ama e eu sei que tem muita gente que odeia. Mas gente, eu preciso trazer esses vídeos porque obviamente eu sei que tem muita gente que quer ganhar cabelo grátis. E óbvio que o cabelo grátis de hoje é feminino. E infelizmente o Roblox tá falhando aí na questão dos cabelos grátis masculinos. Mas eu espero muito que o Roblox volte a também colocar cabelos masculinos grátis. Antes do vídeo começar, pra você que quer aparecer aqui no canal, é só comentar a hashtag Minota. Aí nos comentários que você tem chance de aparecer no final do próximo vídeo. E aí chega de enrolações e bora lá começar esse vídeo. Primeiramente eu quero estar explicando pra você o que são os limiteds. Os limiteds são itens, gente, normal aí no Roblox, como qualquer item que você pode comprar com Robux. Ou pegar grátis no minigame, assim, do mesmo jeito que eu mostro aqui nos vídeos do canal. A diferença desses itens limited é que eles são muito raros. Ou seja, eles são muito difíceis de conseguir. E além de serem muito difíceis, eles são extremamente caros. Gente, é sério. É absurdamente caro comprar um item limited. E antigamente esses itens limiteds só podiam ser comprados por premiums. Pessoas que pagam o Roblox pra poder estar acessando eles. E hoje todo mundo tem acesso aos itens limiteds, que é bastante legal. E o Roblox disponibilizou uma ferramenta aí que você consegue estar colocando os seus itens limiteds com o valor que você quiser. Ou até mesmo de graça. E os criadores de itens fizeram isso. E colocaram vários itens limiteds grátis. Tá, Milka, mas por que os criadores colocam o limited grátis? Se eles são super raros, não vale mais apenas eles acabarem vendendo esses itens? Sim, gente, vale mais a pena. Mas às vezes esses criadores fazem isso pra poder ter mais visibilidade. E as pessoas seguirem ele. Pra que as pessoas se interessam pelaquela pessoa. E ganhem seguidores e coisas do tipo. Então por isso que às vezes eles acabam soltando o item limited grátis. E bom, gente, agora eu vou estar mostrando pra vocês qual é esse item limited grátis. Que vai estar saindo hoje. Eu vi esse item lá no Twitter do Roblox Events Lake. E eles postaram assim. Que hoje, no caso eles colocaram amanhã porque foi postado ontem. Mas hoje, no dia 18, um novo item grátis será disponibilizado pelo e o arroba da pessoa. Com a parceria pelo Debbzinha, que é arroba de outra pessoa. Com o total de cópia sendo de 5 mil. Ele será lançado no horário de Brasília às 19 horas. E caso você more fora do Brasil, é às 6 horas da tarde. E aí tem a foto do cabelo grátis. Que ele é bem parecido com o cabelo que eu mostrei ontem. Também, se você não assistiu o último vídeo, assista. Eu vou deixar o link aí no card. E ele é bem parecido. Ele é esse cabelinho de Maria Chiquinha preto. E a diferença dele pro outro é a cor mesmo, né? Mas ele é bem bonito também. Amilka, e como que eu pego esse item grátis? Bom, pra você tá pegando o item, você precisa tá entrando no link que eu vou deixar lá no meu Discord. Então, o link do meu Discord vai tá aí no primeiro comentário fixado, ok? Então, lá eu vou tá postando o link desse item grátis. E aí, gente, você vai tá pegando esse link. E aí, você só precisa entrar no jogo. Eu recomendo que você entre em torno de 5 minutos antes das 7. Ou seja, se você entrar por volta das 6h50, 6h55 da noite. E aí, o que você vai fazer? Você precisa só ficar relogando a página até dar o horário. E tentar pegar o mais rápido possível. Porque, como vocês viram, só tem 5 mil cópias. Ou seja, é bem difícil pegar o item, gente. Não é fácil. Mas o que você me fala aqui, gente, é pra vocês não ficarem desesperados. Caso vocês não consigam pegar o item de primeira. Tá tudo bem. Como vocês viram, eu mostrei pra vocês que vai ter um item muito parecido grátis, só que loiro. Então, assim, fiquem tranquilos. Se você não conseguir hoje, você vai conseguir outro dia. Se você tem aula amanhã e não conseguir pegar o item, tudo bem, pessoal. Sempre vai ter vários itens limited grátis aqui pra vocês. E toda vez que tiver, eu vou tá fazendo vídeo aqui um pouquinho antes de lançar. E aí, então, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Coloquem aí nos comentários o que vocês acharam desse cabelo grátis. E se você também vai tentar pegar esse item. Um super beijo e até o próximo vídeo. E tchau, tchau. E aí, tchau, tchau, tchau. E aí, tchau, 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 tchau.